Salve galera, Douglas Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar um vídeo maroto aqui mostrando algumas missões, montando o palco Tá bem legal aí a playlist, vai tá pra você tá assistindo, beleza? E hoje eu vou mostrar como que faz para conseguir os pontos aqui ó, com o Silva, beleza? Um dia vamos acordar bem-sucedidos e cheios da grana As pessoas não vão vir de toda desolação para a nossa feira Mas por enquanto vamos trabalhar, né galera? Então tem as recompensas aqui que a gente recebe e ganha pontos ali na feira, né ó Então aceitar a tarefa, essa daqui, a caça dos convidados, vá para o porto Você acha que as pessoas vêm curtir o show? Que nada, metade vem só para beber Traga mais bebidas, elas bebem muito rápido Reabasteceram o bar, tá galera? E a feira marcada para este ano foi cancelada Algo definitivamente deu errado E agora os bis vestidos de coelhos estão correndo pelo poço que tem pinheiros, né? A gente precisa se livrar deles, tá galera? Beleza, então vamos ver aqui o que dá para a gente fazer aqui neste local primeiro Antes da gente sair, tá? O bar é este daqui, tá galera? Então a gente vai precisar desses seguintes recursos aqui, tá? Beleza? Cervejinha, uísque e água E vamos lá para fazer os outros eventos Vamos aqui no bosque de pinheiros, galera Provavelmente esses zumbis vão estar marcados, né? Já veio ali o zumbi toque Isso aqui dá para matar no facão mesmo, né galera? Tá tranquilo, deixa eu colocar aqui um facãozinho ali, tá? Aqui dá para a gente estar ou juntando todos eles ali Mataram na shotka, né? Lobo alfa, caraca mano, já veio três em seguida? Tá? Esse zumbi aqui é da pega, tá meu Deus? Se ele se vê mais um é mancada, é tudo bosque, pô Na hora amarela aqui, tá difícil, né? Caraca, nível de longe também foi Aí, já era esse Ó, tem mais um ali, tá galera? Deixa eu chamar ele aqui na maciota O ciclo total, né? Com a habilidade ali de corrida Eu poderia estar fazendo a eliminação dele de uma vez só, né? Tá tudo bem, tem problema não? Tá? Esse aqui já foi de base, zumbi rápido? Tem que ser, né? Já era também Cadê o próximo? Vem aqui Ó, eita nós, ursinho zumbi, hein velho? Cadê o último? Ele te encontra aqui neste local, tá galera? Ali tá o lobo alfa Pra cá não tem mais nada Ele deve estar aqui pra cima, ó Caramba, achei meu zumbi ali Tô todo desleixado hoje, hein? Olha aí Coelhinho já era, tá galera? Então, ó Diversão maculada Missão concluída, beleza? Vamos voltar Vamos lá pro porto agora Agora vamos aqui no porto Entrega um convite no porto Sério? Vamos dar uma olhadinha aqui Como é que funciona? Olha ele aqui, ó Sobrevivente, tá? Beleza? Vai ter presente Só participe se tiver É bem fácil, tá galera? Olha aí, ó Bem fácil o evento aí, tá? Só pra gente gastar energia mesmo Pra vir até aqui A maioria de ter o curandeiro lá Pra resolver essa situação, né? Caraca, eu não tirei essas coisas Da moto ainda, mano Deixa eu ir lá voltar agora Pro evento, tá? Pra gente reabastecer o bar Voltamos aqui, galera Então vamos abastecer agora o bar, né? Ó, reabastecer tudo 350 pontos, tá? Então eu acho que a gente já concluiu Todas as missões diárias Aqui deste local, tá? Tudo gravado e registrado Concluído Reseta em 17 horas A gente tava com 1.300 pontos aqui Deixa eu ver se ainda permanece com 1.300 pontos Tá? Então subiu aqui, tá galera? Então tem uma nova fonte ali De pontos ali também Que a gente consegue tá fazendo Nesse carinha aqui, tá? O mapa ele não tá resetando Nem nada Pode ser que ele resete aí Antes do tempo, né? E eu vou trazer aí para vocês Agora eu vou focar e pegar aqui As novas premiações Já gravei tudo que eu tinha Pra gravar aqui por hora, né galera? Se ficou com alguma dúvida Deixe nos comentários Assim que tiver novidades aqui Eu trago aí pra vocês, beleza? Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão aí, beleza? Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!